Está reaberta a sessão. Conforme anunciado, passamos ao rito para a votação da escolha dos cinco membros da Alesc para compor o Tribunal Especial previsto no artigo 78, parágrafo 3º da Lei Federal 1079, de 1950. Considerando o Decreto Legislativo 18.338, de 22 de outubro de 2020, que autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, representação número 002.6, de 2020, considerando o disposto na Lei Federal 1079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento naquilo que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 46 e na ADPF 378, quanto à aplicação da Lei Federal 1079, de 50. Considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na RCL 42861, quanto à aplicação da ADPF 378 e a Lei Federal 1079, para impeachment de governador, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 5.895 do Estado de Roraima e ainda considerando o disposto no artigo 11º do ato da mesa de número 221, de 24 de julho de 2020, que regulamenta o procedimento de admissibilidade de denúncia por crime de responsabilidade, com amparo nas normas citadas, esta presidência informa que a escolha dos cinco membros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para compor o Tribunal Especial previsto no artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079, dar-se-á por eleição e votação aberta entre todos os deputados por meio de chamada nominal, em que cada parlamentar poderá votar em cinco nomes. A chamada nominal para votação deverá iniciar pelo partido com maior bancada, pelo seu líder e, em seguida, pelos demais deputados integrantes por ordem alfabética e assim sucessivamente até o partido com menor bancada. As vagas do Tribunal Especial serão preenchidas pelos cinco deputados mais votados. No caso de empate, a eleição será repetida para as vagas remanescentes, às quais concorrerão deputados que obtiveram o mesmo número de votos. Solicito ao senhor primeiro-secretário, deputado Laércio Schuster, para proceder à chamada dos senhores deputados, conforme a norma já citada, e iniciaremos com a bancada do MDB. Tem a palavra o deputado Laércio, primeiro-secretário da mesa. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra rapidamente pela ordem do deputado Kennedy Nunes. Eu só gostaria de pedir aos nobres pares, pelo fato de eu ser já o relator do outro processo, para que não pudesse indicar eu para participar desse segundo... Tem uma leve desconfiança que vossa excelência não será indicada. Leve desconfiança. Tem a palavra o deputado Laércio, nosso primeiro-secretário. Sr. Presidente, vamos iniciar a nossa votação pelas bancadas partidárias e a primeira é do MDB. Como voto o líder, deputado Luiz Fernando Vampiro. Eu gostaria, nobre deputado, que nós pudéssemos fazer a votação de uma maneira mais pausada, por favor. Perfeito, secretário. Voto no relator Cobalcini. Voto no amigo Fabiano da Luz. No deputado Marcos Vieira. O líder, deputado Luiz Fernando Vampiro, vota. Deputado Valdir Cobalcini. No deputado Fabiano da Luz. No deputado Marcos Vieira. No deputado José Milton Schaefer. E no deputado Laércio Schuster. Como vota a deputada Ada de Luca. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colega. Pela ordem, senhor presidente. Assim que a deputada Ada se manifestar, a vossa excelência terá a palavra pela ordem. No final da votação da deputada Ada. Pois lá, vamos lá. Deputado Zé Milton. Deputado Laércio. Deputado Cobalcini para relator. Deputado Marcos Vieira. Deputado Fabiano da Luz. Deputada Ada de Luca, vota. No deputado José Milton Schaefer. No deputado Laércio Schuster. No deputado Valdir Cobalcini. No deputado Marcos Vieira. E no deputado Fabiano da Luz. Rapidamente a palavra pela ordem do deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados. Considerando que atuei na CPI dos respiradores como relator. E preparei o voto pela evidência, participação do governador Carlos Moisés na questão dos respiradores. Eu gostaria de não ser votado pelo pré-julgamento que tem. Muito obrigado. Feito o requerimento de vossa excelência, será considerado. Continuamos a votação. Deputado Laércio. Como vota a deputada Dirce Andercheid. Tem que ligar o microfone, deputada. Deputada Dirce. Como vota a deputada Dirce Andercheid. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas e deputados. Meu voto para relator, deputado Cobalquini, deputado Fabiano, deputado Marcos Vieira, deputado Zé Milton e deputado Laércio. Senhor. Colegas deputados, nesse momento, apenas serão as votações nominais. Não temos voto ainda para relator, tá? Então, a deputada Dirce Andercheid vota no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Agora, como vota o deputado Jerry Comper? Voto o deputado Fabiano da Luz, voto o deputado Marcos Vieira, voto o deputado Valdir Cobalquini, voto o deputado Zé Milton e vossa excelência deputado Laércio. O deputado Jerry Comper vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Como vota agora o deputado Mauro de Nadal? Seguindo o deputado, senhor secretário, Valdir Cobalquini, Fabiano da Luz, Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Deputado Mauro de Nadal segue o líder Luiz Fernando Vampiro. Vota no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Como vota o deputado, senhor secretário, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e em vossa excelência deputado Laércio. O deputado Moacir Sopelsa vota no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Como vota o deputado Romildo Titon? Eu voto igualzito, meus companheiros de bancada, Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Como vota o deputado Valdir Cobalquini? Voto com meu líder, Luiz Fernando Vampiro, no deputado Fabiano da Luz, Marcos Vieira, no deputado Laércio Schuster, Zé Milton e esse deputado, Cobalquini. Deputado Valdir Cobalquini vota conforme seu líder. Vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado Laércio Schuster, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Valdir Cobalquini. Como vota o deputado Volney Weber? Boa tarde, presidente, boa tarde, secretário. Volney Weber vota em Valdir Cobalquini, vota em Fabiano da Luz, em Marcos Vieira, em Zé Milton Schaefer e Laércio Schuster. O deputado Volney Weber vota no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Agora a votação é pela bancada do PSL. Como vota o líder, deputado Sargento Lima? Pela bancada do PSL, como vota o líder, deputado Sargento Lima? Como vota o líder, deputado Sargento Lima? Como vota o líder, deputado Sargento Lima? Como vota a deputada Ana Campagnolo? Como vota a deputada Ana Campagnolo? Como vota o deputado Coronel Mocelin? Eu voto no Fabiano da Luz, José Milton Schaefer, Vossa Excelência Laércio Schuster, Valdir Cobalquini e Marcos Vieira. Deputado Coronel Mocelin vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado José Milton Schaefer, no deputado Laércio Schuster, no deputado Valdir Cobalquini e no deputado Marcos Vieira. Como vota o deputado Felipe Estevam? Voto Fabiano da Luz, voto deputado Marcos Vieira, voto deputado Cobalquini, voto deputado Laércio e deputado Zé Milton. O deputado Felipe Estevam vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Laércio Schuster e no deputado José Milton Schaefer. Como vota o deputado Jessé Lopes? Eu voto deputado Bruno Souza, deputado Sopelsa, deputado Laércio, deputado Cobalquini e deputado Maurício Scudelarque. O deputado Jessé Lopes vota no deputado Bruno Souza, no deputado Moacir Sopelsa, vota no deputado Laércio Schuster, vota no deputado Valdir Cobalquini e vota no deputado Maurício Scudelarque. Como vota o deputado Ricardo Alba? Vota deputado Cobalquini, deputado Mocelin, deputado Vicente, deputado Zé Milton e deputado Sopelsa. Deputado Ricardo Alba vota no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Coronel Mocelin, no deputado doutor Vicente Caro Preso. Perdão, deputado, o senhor pode repetir os outros votos, por favor, que não foi computado. Deputado Zé Milton Schaefer e deputado Sopelsa. Deputado José Milton Schaefer e deputado Moacir Sopelsa. Agora a bancada do PSD. Como vota o líder, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu voto no deputado Fabiano, deputado Laércio, deputado Cobalquini, deputado Zé Milton Schaefer e deputado Marcos Vieira. O líder e deputado Kennedy Nunes vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado Laércio Schuster, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Marcos Vieira. Como vota o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, seguindo a liderança, voto Fabiano da Luz, Laércio Schuster, Valdir Cobalquini, José Milton Schaefer e Marcos Vieira. O deputado Ismael dos Santos segue a liderança. Segue o deputado Fabiano da Luz, o deputado Laércio Schuster, o deputado Valdir Cobalquini, o deputado José Milton Schaefer e o deputado Marcos Vieira. Como vota a deputada Marlene Fengler. Eu voto o deputado Marcos Vieira, deputado Zé Milton Schaefer, Valdir Cobalquini, Laércio Schuster e Fabiano da Luz. A deputada Marlene Fengler vota deputado Marcos Vieira, deputado José Milton Schaefer, deputado Valdir Cobalquini, deputado Laércio Schuster e deputado Fabiano da Luz. Como vota o deputado Milton Obos. PSD vota unido deputado Marcos Vieira, deputado José Milton Schaefer, deputado Valdir Cobalquini, Laércio Schuster e Fabiano da Luz. O deputado Milton Obos vota deputado Marcos Vieira, deputado José Milton Schaefer, deputado Valdir Cobalquini, deputado Laércio Schuster e deputado Fabiano da Luz. Como vota o deputado e presidente Júlio Garcia. Pela abstenção, secretário. O deputado e presidente Júlio Garcia vota pela abstenção. Agora a bancada do PL, começando pelo líder, o deputado Ivan Nats. Eu voto em vossa excelência, deputado Laércio, deputado Marco Vieira, deputado Fabiano da Luz, deputado José Milton e deputado Cobalquini. O grande líder, deputado Ivan Nats vota no deputado Laércio Schuster, deputado Marcos Vieira, deputado Fabiano da Luz, deputado José Milton Schaefer e deputado Valdir Cobalquini. Como vota o deputado Carlos Humberto. No senhor, deputado Laércio Schuster, deputado José Milton, deputado Marcos Vieira, deputado Fabiano da Luz e deputado Cobalquini. O deputado Carlos Humberto vota no deputado Laércio Schuster, no deputado José Milton Schaefer, no deputado Marcos Vieira, no deputado Fabiano da Luz e no deputado Valdir Cobalquini. Como vota o deputado Márcio Machado. Secretário, eu voto no Fabiano, deputado Valdir Cobalquini, voto no deputado Vampiro, voto no deputado Marcos Vieira e voto no deputado José Milton Schaefer. O deputado Márcio Machado vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Luiz Fernando Vampiro, no deputado Marcos Vieira e no deputado José Milton Schaefer. Como vota o deputado Maurício Scurdilac. Senhor presidente, só queria fazer um pequeno esclarecimento, senhor secretário, com a liberdade, a população às vezes fica acompanhando essa coincidência de votos. E eu também entendia que o nosso líder, deputado Ivan Atz, agora deveria participar dessa comissão, assim como o deputado José Lopes. Mas essa casa discute muito antes e daí prevalece a vontade da maioria. Então, para quem está assistindo, entender. Então eu votaria no Ivan e no Jessé, mas vou cumprir aquilo que a maioria decidiu e que eu acompanho. Deputado Cobalquini, deputado Fabiano da Luz, deputado Marcos Vieira, deputado Laércio Schuster e deputado José Milton Schaefer. O deputado Maurício Scurdilac vota no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Marcos Vieira, no deputado Laércio Schuster e no deputado José Milton Schaefer. Agora a bancada do PT, começando pelo líder, o deputado Fabiano da Luz. Boa tarde a todos. Eu voto no deputado Laércio Schuster, Marcos Vieira, José Milton Schaefer, Cobalquini e deputado Mocelin. O líder e deputado Fabiano da Luz vota no deputado Laércio Schuster, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer, no deputado Valdir Cobalquini e no deputado Coronel Mocelin. Quero cumprimentar a todos os colegas deputados e deputadas. Os meus votos são deputado Laércio, deputado Marcos Vieira, deputado Fabiano, deputado Cobalquini e deputado José Milton Schaefer. A deputada Luciane Carminati vota no deputado Laércio Schuster, no deputado Marcos Vieira, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Valdir Cobalquini e no deputado José Milton Schaefer. Como vota o deputado Neudi Sareta? Senhor secretário, eu voto no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Valdir Cobalquini e em vossa excelência, deputado Laércio. O deputado Neudi Sareta vota no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Valdir Cobalquini e no deputado Laércio Schuster. Como vota agora o deputado Padre Pedro Baldissera? Senhor secretário, senhores deputados, deputadas, o meu voto vai para José Milton Schaefer, deputado Marcos Vieira, deputado Valdir Cobalquini, deputado Valdir Cobalquini, deputado Laércio Schuster e o meu líder deputado Fabiano. O deputado Padre Pedro vota no deputado José Milton Schaefer, no deputado Marcos Vieira, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Laércio Schuster e no seu líder deputado Fabiano da Luz. Agora a votação é pelo Partido Progressista. O líder e deputado João Amin como vota? Eu voto Altair Silva, José Milton Schaefer, Fabiano da Luz, Moacir Sopelsa e Bruno Souza. O líder e deputado João Amin vota no deputado Altair Silva, no deputado José Milton Schaefer, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Moacir Sopelsa e no deputado Bruno Souza. Como vota o deputado Altair Silva? Eu voto em Marcos Vieira, deputado Marcos Vieira, deputado Cobalquini, deputado Fabiano da Luz, deputado João Amin e deputado Zé Milton. O deputado Altair Silva vota no deputado Marcos Vieira, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Fabiano da Luz, no deputado João Amin e no deputado José Milton Schaefer. Como vota o deputado José Milton Schaefer? Senhor secretário, eu voto. Voto no deputado Fabiano da Luz, deputado Laércio Schuster, deputado Marcos Vieira, deputado Valdir Cobalquini e deputado Altair Silva. O deputado José Milton Schaefer vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado Laércio Schuster, no deputado Marcos Vieira, no deputado Valdir Cobalquini e no deputado Altair Silva. Agora a bancada do PSB, o líder e deputado Nazareno Martins, como vota? O líder e deputado Nazareno Martins, como vota? Deputado Nazareno, não está nesse momento. Deputado Nazareno, gostaria, informo, não com alegria, mas está hospitalizado pelas informações que tem. Porra, que coisa. Deputado Laércio Schuster vota no deputado Marcos Vieira, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Agora a bancada do PSDB, como vota o líder, deputado Marcos Vieira. Senhor secretário, eu quero agradecer ao deputado de Centro Cario Presos, que solicitou que eu representasse o PSDB na comissão. E também, senhor presidente, me solicitou ele que também votasse nos nomes em que a maioria estão votando. Então, portanto, o voto do PSDB é Laércio Schuster, deputado José Milton, deputado Fabiano da Luz, deputado Valdir Cobalquini e deputado Marcos Vieira. O líder e deputado Marcos Vieira vota deputado Laércio Schuster, deputado José Milton Schaefer, deputado Fabiano da Luz, deputado Valdir Cobalquini e deputado Marcos Vieira. Como vota o deputado doutor Vicente Caro Preso? Boa tarde a todos. Eu voto no deputado Marcos Vieira, deputado Fabiano da Luz, deputado Valdir Cobalquini, deputado José Milton Schaefer e deputado Laércio Schuster. O deputado doutor Vicente Caro Preso vota no deputado Marcos Vieira, no deputado Fabiano da Luz, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Laércio Schuster. Agora a bancada do Partido Novo, o líder e deputado Bruno Souza. Como vota? Presidente, secretário, deputado Laércio, eu voto no deputado Gessé Lopes, no deputado João Amin, no deputado Mocelin e, para não falarem que eu sou do contra, eu voto no deputado Cobalquini e no deputado Fabiano da Luz. O líder e deputado Bruno Souza vota no deputado Gessé Lopes, no deputado João Amin, no deputado Coronel Mocelin, no deputado Valdir Cobalquini e no deputado Fabiano da Luz. Como vota agora o PCdoB, o líder, deputado César Valduga. Para a composição do Tribunal Especial, eu voto em deputado Cobalquini, Laércio Schuster, Marcos Vieira, Zé Milton Schaefer e Fabiano da Luz. O líder, o deputado César Valduga, vota no deputado Valdir Cobalquini, no deputado Laércio Schuster, no deputado Marcos Vieira, no deputado José Milton Schaefer e no deputado Fabiano da Luz. Como vota a líder, deputada Paulinha, do PDT. Senhor presidente, nobres colegas, eu voto também em comum acordo com a Casa, em vossa excelência, deputado Laércio, voto no deputado Marcos Vieira, a pedido do deputado Vicente, e por ele próprio, pela sua condição pessoal, de nos representar nessa missão. Voto também no deputado Fabiano da Luz, voto no meu querido amigo, o deputado Cobalquini, e por fim, voto no deputado Zé Milton. A líder e deputada Paulinha vota no deputado Laércio Schuster, vota no deputado Marcos Vieira, vota no deputado Fabiano da Luz, e vota no seu amigo querido, Valdir Cobalquini, e vota no deputado José Milton Schaefer. Como vota o líder do PSC, deputado Jair Mioto? Senhor secretário, voto em vossa excelência, deputado Laércio Schuster, voto no relator de outrora do processo que for encaminhado, o deputado Valdir Cobalquini, voto no deputado José Milton Schaefer, voto no deputado Marcos Vieira, e voto no deputado Fabiano da Luz. O líder do PSC, deputado Jair Mioto, vota no deputado Laércio Schuster, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado José Milton Schaefer, no deputado Marcos Vieira, e no deputado Fabiano da Luz. Agora o grande líder, Pé da 90, dos republicanos, deputado Sérgio Mota, como vota? Eu voto Fabiano da Luz, deputado Cobalquini, deputado Zé Milton, deputado Vossa Excelência, Laércio Schuster, e também no deputado, nobre deputado Marcos Vieira. O líder, deputado Sérgio Mota, vota no deputado Fabiano da Luz, no deputado Valdir Cobalquini, no deputado José Milton Schaefer, no deputado Laércio Schuster, e no deputado Marcos Vieira. Sr. Presidente, eu vou fazer novamente o chamamento de dois líderes do PSL. O primeiro, como voto líder, novamente, deputado Sargento Lima. como voto líder, deputado Sargento Lima. Como vota a deputada Ana Campagnolo. Boa tarde novamente, Sr. Secretário. A informação que temos é que o deputado Sargento Lima está na BR e não consegue votar. Peço desculpa pela minha ausência anterior. Quero que registre os meus votos, primeiramente, no deputado Marcos Vieira, também no senhor Laércio. Voto também no deputado Gessé Lopes, no deputado Bruno Souza, e no meu colega relator, deputado Valdir Cobalquini. A deputada Ana Campagnolo vota no deputado Marcos Vieira, no deputado Laércio Schuster, no deputado Gessé Lopes, no deputado Bruno Souza e no deputado Valdir Cobalquini. Sr. Presidente, o deputado Sargento Lima escreve no grupo que está com o sinal, como disse a deputada, e diz que vota sim. Fica registrada a dificuldade que o deputado Lima teve para votar. Fica registrada, está encerrada a votação. Colhemos o resultado. Foram votados e escolhidos para compor a comissão deputado Valdir Cobalquini, deputado Fabiano da Luz, deputado José Milton Schaeffer, deputado Marcos Vieira e deputado Laércio Schuster. Essa será a comissão. Está encerrada a votação deste processo. Vamos passar aos demais itens da ordem do dia. A presidência comunica que a CCJ apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e estas terão seu encaminhamento na forma do regimento interno. IPL 308 de 2018, deputado Carlos Schiudini. IPL 429 de 2019, deputado Volney Weber. Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto 488 de 2020. Veto parcial ao IPL 345 da autoria do deputado Fernando Krelin, que altera a lei 10.361, que disciplina o funcionamento de clubes, academia, outros estabelecimentos que ministrem aulas ou treinos de ginástica, dança, artes marciais, esportes e demais atividades físico, desportivo, recreativas e adota outras providências. Parecer da CCJ pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem sim mantém o veto. Votando não, rejeito o veto. Parecer da CCJ é pela manutenção do veto. Ou seja, a CCJ recomenda voto sim. Obrigado. Quero que registre o meu nome. nós vamos fazer a chamada depois para os votos que não constarem do painel. Vamos encerrar a votação no painel e chamar os deputados cujo voto não esteja estampado no painel. deputado. Deputada Ada De Luca, como vota? Deputado César Valduga. Orientação da CCJ, senhor presidente. voto sim. Ok, deputado César Valduga vota sim, mantém o veto. Deputada Dirce Reiderscheidt. Voto sim, presidente. Deputada Dirce vota sim. Deputado doutor Vicente Caropreso. Voto sim, presidente. Sim, deputado Caropreso. Deputado Felipe Estevam. Voto sim, senhor presidente. Deputado Felipe Estevam votou sim. Deputado Luciane Carminati. Deputado Moacir Sopelsa. Senhor presidente, eu não tenho orientação do meu líder e com respeito à posição da Comissão de Justiça, mas eu vou votar não em favor do projeto do meu colega Fernando Clem. Deputado Moacir Sopelsa vota não. Deputado Sargento Lima está fora do ar, está em viagem. Deputado Sérgio Mota. Deputado Volney Weber. Senhor presidente. Deputado Maurício Cudilar. Só queria retificar o meu voto de sim para não. Deputado Maurício vota não. Senhor presidente. A assessoria já anotou, pois não. Jair Mioto da mesma forma, senhor presidente. Retificar o meu voto de sim para não votar junto com o deputado Fernando Crente. Deputado... Mioto vota não. Senhor presidente, também gostaria de retificar o meu voto. Eu votei sim, o meu voto é não. Deputado Altaí Silva vota não. Presidente. Questão de ordem, não é, presidente? Presidente. Questão de ordem. Presidente. Deputado... Deputado... Bruno Souza. Deputado Bruno Souza. Eu só peço uma especial atenção a esse veto, porque ele é corretíssimo, esse veto. O que aconteceu? Ele não prejudica o projeto do deputado Fernando Kreling. Não é isso que ele faz. Ele apenas, ele tira, eu acredito que o deputado próprio, o deputado Fernando Kreling, deve concordar com isso, ele retira a necessidade de instrutores de artes marciais serem credenciados à federação estadual, o que é excelente, porque do ponto de vista inconstitucional, porque tu tira, pega um profissional com 15 anos, 20 anos de arte marcial, ele vai ser obrigado a... Ele não poderia dar aula e um federado com seis meses poderia dar aula. Não faz sentido isso aqui. Acredito que o próprio deputado Fernando Kreling deve concordar com esse... Não tenho procuração de ninguém aqui, mas me parece que é o espírito do... Vai ao encontro do espírito da lei que ele propôs para flexibilizar justamente isso. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Marlene se inscreveu primeiro e depois deputada Paulinha. É que eu não tinha votado. Meu voto é sim. Deputada Marlene vota sim. Deputada Paulinha. Eu só quero corroborar a justificativa que apresentou aqui o deputado Bruno Souza muito bem lembrado. O veto é parcial, gente, para justamente resolver essa questão da obrigatoriedade dos instrutores de artes marciais serem credenciados. O próprio deputado Fernando Kreling, ele mesmo informou que o Conselho Estadual de Educação Física não se opõe ao veto por reconhecer a sua inconstitucionalidade. Por isso, o veto é parcial. Encaminhada a votação, encerrada a votação, colhemos o resultado, o resultado vai na forma do encaminhamento. 21 votos sem, 11 votos não. Está mantido o voto. Deputada Ada De Luca votou sim também. O veto está mantido. Discussão e votação em turno único. Mensagem de veto 502, 2020. Veto parcial ao PL, 219, 2020. Autoria, deputada Paulinha. Dispõe sobre a transferência de recursos da União para o auxílio financeiro dos hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise devidamente contratualizados com o Sistema Único de Saúde que foram repassados aos gestores estadual e municipal para enfrentamento do combate à Covid-19. Aparecer da CCJ é pela rejeição do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Presidente, eu peço a abertura do painel. Tem a palavra o deputado Bruno. Na verdade, novamente, eu só peço uma especial atenção a esse veto porque o veto foi parcial também sobre, especificamente, sobre a parte que cria um crime de responsabilidade. Nós não podemos criar crimes de responsabilidade por legislação estadual. Então, o veto é só sobre essa parte do crime de responsabilidade. Por isso, o meu voto será sim porque nós não podemos criar, nós corremos o risco de tornar a lei inconstitucional se mantivermos o crime de responsabilidade no projeto. Continuem votação. Para encaminhamento de votação, deputado Paulinha. para encaminhamento de votação, só para dizer que eu estou de acordo com a manutenção do veto porque é parcial, justamente. Ele não prejudica a matéria em si propriamente dita. Então, eu voto um pela manutenção do veto. O painel está aberto, vamos à votação. Encerramos a votação no painel, vamos fazer a chamada dos deputados cujo voto não conste na tela. deputada Ana Campanholo, como vota? Sim, senhor presidente. Vota sim, deputada Ana. Deputado César Valduga. Sim, senhor presidente. Sim, deputado César Valduga. Deputada Disse, Heide Scheid. Deputada Disse. Tem que ligar o microfone, deputada. É, foi cortada aí, presidente. Vota sim, tá, querido? Deputada Disse, vota sim. Deputado Felipe Estevam. Vota sim, senhor presidente. Sim, deputado Felipe Estevam. Deputado Ismael dos Santos. Deputado Geri Comper. Deputada Luciane Carminati. Deputado Moacir Sopelsa. Voto sim, senhor presidente. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Deputado Márcio Machado. Deputado Marcos Vieira. Presidente, eu voto sim. Deputado Márcio Machado, vota sim. Deputado Marcos Vieira. Deputado Sopelsa. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado Moacir Sopelsa. Deputado Nazareno está fora. Deputado Ricardo Alba. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado Ricardo Alba. Deputado Sargento Lima está em trânsito. Deputado Sérgio Mota. Deputado Volney Weber. Está encerrada a votação. Sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Deputado. Volney Weber, vota sim. Deputado Volney Weber, vota sim. Colhemos o resultado. 24 votos sim, 6 votos não e uma abstenção. Está mantido o veto. Mensagem de veto 521 de 2020. Veto total ao PL 163 de 2020. Deputado Milton Alves, é o autor. Acrescenta o artigo 23-A. A lei 16673 de 2015, que cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc, estabelece outras providências para vedar o reajuste tarifário durante a vigência do Estado de defesa ou calamidade. Aparecer da CCJ é pela rejeição do veto. Tem discussão, não havendo quem queira discutir, em votação para encaminhamento de votação, o autor do deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, só para acrescentar que o próprio governo, quando o PROCON entrou com a ação contra os reajustes tarifários durante a pandemia, comemorou a ação. E num projeto de lei que torna, durante esse período, para que os governantes sejam mais prudentes, se não repassem aumento de carga ao cidadão, e evidentemente que logo após, passado as calamidades públicas, as agências autorizando, o governo pode repassar. Então, nesse sentido, eu peço, em nome dos catarinenses, que votamos pela derrubada do veto em favor do povo de Santa Catarina. Deputado Milton Obos encaminha voto 2, que é o voto recomendado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra para encaminhamento de votação, deputada Paulinha. Ainda que haja justificativas e razões exposadas pelo governo, pela manutenção do veto, eu quero dizer aqui que eu acompanho integralmente a posição do deputado Milton Obos, em razão da matéria ser, vir ao encontro da defesa dos interesses dos catarinenses. Votamos com voto, vossa excelência. Voto não. Deputada Paulinha, confirma que deixou a liderança. Ainda estamos com a votação aberta no painel. Vamos encerrá-la e vamos fazer a chamada da repescagem. Elogio que é bom de vossa excelência nada, não é? Presidente. Tem a palavra, quem pediu? Deputado Bruno Souza. Deputado Bruno. Me perdoe, a minha costumeira mania de votar não, eu votei não sem, gostaria de reivindicar assim. Muito obrigado. Deputado Bruno Souza, estranhamente vai votar sim. Deputado César Valduga, como vota? Voto pela derrubada do Fécio 57. Deputado César Valduga vota não. Deputada Disse Heideche. Deputado Doutor Vicente, que era o preso. Como vota o deputado Vicente, que era o preso? Deputada Paulinha votou não. Voto não, senhor presidente. Deputado Vicente Caropreso vota não. Deputado Felipe Estevam. Voto não, senhor presidente. Deputado Ismael dos Santos. Deputado Ivan Nats. Deputado Luciane Carminati. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Deputado Marcos Vieira. Não, deputado Marcos Vieira. Deputado Moacir Sopelsa. Voto não, senhor presidente. Não, deputado Nazareno Martins. Ausente. Deputado Sargento Lima também em viagem. Deputado Sérgio Mota. Deputado Valnei Weber. Voto não, senhor presidente. Deputado Valnei Weber. Vota não. Vamos encerrar a votação e colher o resultado. Votaram 29 não. Eu só peço a minha retificação do meu voto, por favor, presidente. Deputado Bruno, vota sim. Deputado Bruno, considero o voto do deputado Bruno sim. Por favor, assessoria. Assim o resultado fica. 29 não. 29 votos não. 2 sim. 2 votos sim. Está rejeitado o veto. O último veto que temos para deliberar hoje é o veto ao projeto de lei 138 de 2020. Deputado Milton Alves também suspende as metas relativas a isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. E financeiros fiscais constantes dos atos concessivos. Essa matéria é projeto de lei, não é veto. Os vetos acabaram, me alertam aqui, assessoria. Então, é o PL 138 de 2020. Deputado Milton Alves é o autor suspende metas relativas a isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais constantes dos atos concessivos ou otorgados com base no artigo 2º da Lei Complementar 541 de 2011. Emenda substitutiva global para seres favoráveis das comissões em discussão. Para encaminhamento, encerrada a discussão, para encaminhamento de votação, deputado Milton Alves. Só esclarecendo, senhores deputados, senhoras deputadas, esse projeto de lei é justamente em função do momento das metas que empresas que têm os benefícios fiscais em Santa Catarina têm que cumprir. Em época de pandemia, evidentemente que é impossível cumprir. Só que se não tiver a lei, nós tivemos a experiência disso no ano passado, deputado Marcos Vieira, onde centenas de empresas catarinenses estavam sendo notificadas, criando um problema para o Estado, inclusive tendo a necessidade de interferência do secretário da Fazenda para solucionar esse problema. empresas que iriam ir embora de Santa Catarina, porque durante o período de recessão que tivemos na economia brasileira, muitas empresas não conseguiam cumprir aquelas metas colocadas no programa de incentivos. E não era justo ser penalizado por isso. E o Fisco adota dessas artimanhas para muitas vezes fazer notificações injustas à economia catarinense, às empresas catarinenses. Por isso a importância dessa lei, para que também nesse momento de pandemia não saiam os fiscais, durante aqueles meses que não cumpriram metas, emitindo notificações e enxotando os empreendedores de Santa Catarina. Por isso a nossa proposição e que eu peço o voto, sim, aos novos colegas deputados. Encaminhada a votação, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovada a matéria por unanimidade. Discussão e votação em turno único. PL 263 de 2020, origem governamental, denomina, terceiro sargento PM, Marco Joel Nils Luiz, a primeira companhia do décimo batalhão de polícia militar com sede no município de Blumenau, pareceres favoráveis das comissões, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 335 de 2020, tem origem na CCJ, altera o anexo único referente ao município de Peritiba, Lei 16.733, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual para alterar a denominação da Associação Beneficente Hospitalar Peritiba para Associação Beneficente Hospitalar São Camilo, barra Peritiba. Parecer favorável da CCJ em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permanece como se encontra aprovado. Moções de número 493, deputado Altair Silva. Cumprimenta o diretor-presidente do Grupo Texto Oeste pela passagem de 50 anos de fundação da indústria Texto Oeste Limitada, sediada no município de Mondair. Discussão para discutir o autor, deputado Altair Silva. Quero só fazer um registro aí, senhor presidente. A Texto Oeste, uma das maiores empresas de Mondair, tendo como seu presidente o Henrique Daz, que inclusive já foi nosso secretário do Oeste, quando tinha a secretaria do Oeste, uma grande liderança e uma empresa que orgulha todos nós, que hoje está completando 50 anos, e nós pediríamos, sem dúvida, o apoio aqui do Parlamento pela aprovação dessa moção. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada, então, a discussão. Deputados, que a própria permanece como se encontra, aprovada a moção. Consulto o deputado Bruno e o deputado Gessé, qual a retificação de voto que desejam, porque houve uma... É no PL 335. Que altera o nome da Associação Beneficente? Isso, isso. Então, a presidência retifica os votos do deputado Gessé Lopes e Bruno Souza no PL 335. A matéria, então, não foi aprovada por unanimidade, e, sim, com os votos contrários dos deputados. Moção 499, subscrita por diversas lideranças partidárias, manifesta repúdio ao ato praticado pelo cinegrafista Fabiano de Souza, que, na noite do dia 23 de outubro, transgredindo o direito à inviolabilidade da intimidade do sigilo de correspondência dos dados e comunicações telefônicas resguardadas pela Constituição, capturou fotos e mensagens privadas de WhatsApp trocados entre o deputado Kennedy Nunes e seus familiares no celular privado do parlamentar, assim como repudia a emissora pela divulgação do referido conteúdo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção por unanimidade. Requerimentos. Requerimento número 1451. Deputado Jaimio Teotô, solicita ao presidente da Celeste informações acerca de gratificação especial a todos os diretores da Celeste. Tem a palavra para discutir o autor. Deputado Jaimio Teotô. Senhor presidente, essa proposição é justamente para que possamos ter um entendimento, principalmente agora, nessa nova realidade do governo do Estado, de como vai ficar essa gestão da Celeste, porque se há esse pagamento de recursos, quando há um acréscimo no valor das ações, também teria que haver uma redução ou uma penalidade penalidade quando há redução do valor das ações ou quando os resultados não são concretos. Então, acho que, às vezes, é uma situação um pouco injusta isso, porque você vai lá, faz um trimestre muito bom e você ganha uma compensação salarial. Depois você vai lá, faz um trimestre ruim e fica do mesmo jeito. Então, é uma coisa um pouquinho desmedida isso. Mas o nosso pedido de informação é para ver justamente o que a Celeste está vendo com relação a isso, de maneira transparente, para que a sociedade seja informada e possa se posicionar, bem como essa casa. Muito obrigado. Está discutido o requerimento, encerrada a discussão, votação, deputado que aprova, permaneça como se encontra, aprovada. A presidência comunica que defere o requerimento número de 1.452 a 1.454. O deputado Maurício Scudillac é o autor. E requerimentos... São diversos requerimentos. Eu acho que há um equívoco aqui em relação ao autor, ou são autores de todos os requerimentos? A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, de números 1.452 a 1.454. Requerimentos de números 1.455 e 1.456. E ainda o requerimento de número 1.457. Comunica ainda que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno da casa, as seguintes indicações. De número 2.060, de autoria do deputado César Valduga. Senhor presidente, me permite pela ordem? Tem a palavra pela ordem, deputada Paulinha. Eu quero comunicar aqui aos colegas, fazer uma leitura de um Twitter do jornalista Rafael Faraco, que diz o seguinte. Atenção. A Polícia Federal em Brasília conclui relatório sobre a compra dos respiradores e inocenta Carlos Moisés. Inexistência de indícios de crime por parte do governador. Agora, o ministro do STJ deve abrir prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Apenas trazendo uma informação que acabou de ser compartilhada. Obrigada, senhor presidente. Feito o comunicado, inscritos em explicações pessoais, o deputado Carlos Humberto, que tem a palavra por até 10 minutos, abre mão à presidência antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para o dia de amanhã, no horário regimental, aliás, amanhã é feriado, quinta-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados.